Bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Francisco Rafael Dias da Silva, o mexicano, procurou abrigo no Morro dos Tabajaras após a ocupação da favela Santa Marta pela PM, em novembro do ano passado. Ele é acusado de controlar o tráfico de drogas na comunidade da zona sul do Rio, além de ser apontado como um dos bandidos que participou de um assalto, em dezembro de 2007, em Botafogo, que terminou com a morte da professora de religião Vitória Lúcia Marques, 55 anos. A missionária e o padre Frank Luiz Franciscato retornavam de uma missa, em bom sucesso, na zona norte, quando foram abordados por um grupo de seis homens fortemente armados, entre eles mexicano e Alexandre da Silva Inocente, o merenda, a época chefe do tráfico no Morro dos Tabajaras. O bando, que fazia uma arrastão pelas ruas de Botafogo, abordaram o carro onde os religiosos estavam e anunciou o assalto. Assustados, eles não teriam conseguido sair do veículo e foram baleados. A professora foi atingida no abdômen e na cabeça e não resistiu aos ferimentos. O padre foi ferido apenas no braço e sobreviveu à ação. Dois meses após o crime, merenda teria sido executado com mais de 40 tiros e enterrado na mata da ladeira dos Tabajaras. Segundo a PM, a ordem para matar o traficante teria partido do complexo de Jericenó, onde está preso o Ronaldo Pinto Lima Silva, o R9 ou Ronaldinho Tabajara, chefe do tráfico das duas favelas da zona sul do Rio. Já a Delegacia de Combate às Drogas, COD, deu outra versão para o crime. Segundo os policiais civis, o mandante teria sido Antônio José de Souza Ferreira, o TOTA, a época uma das principais lideranças do Comando Vermelho. De acordo com os agentes, Merenda não teria reposto um forte amamento apreendido pela polícia no Dona Marta. O arsenal seria do Complexo do Alemão. Policiais militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais, BOPE, no Rio, prenderam, após denúncia anônima. Mexicano. Mexicano, segundo a polícia, era chefe do tráfico de drogas da favela Dona Marta antes da instalação da UPP e possui quatro mandados de prisão. Ele estava dentro de uma casa, no Jacarezinho, e, ao perceber a movimentação dos policiais, tentou fugir. Na fuga, atirou contra os policiais e foi baleado no abdômen. Ele foi socorrido ao Hospital Salgado Filho, no Meir, onde esta soube custódia. Com ele, foi apreendido um fuzil AK-47, um carregador e uma quantidade de droga ainda não contabilizada. A ocorrência será registrada na 25ª DEP. Se inscreva e deixe seu like, e sugestões de pauta nos comentários do vídeo, mais informações na descrição. O YouTube não te recomendou o último vídeo, clica aí na tela e fique por dentro das notícias no canal Histórias daqui. O YouTube não te recomendou o vídeo, clica aí na tela e fique por dentro das notícias no canal. O YouTube não te recomendou o vídeo, clica aí na tela e fique por dentro das notícias no canal. E aí